E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, o negócio vai ser o seguinte, mano, hoje eu vou pegar um carro. Isso mesmo, hoje eu vou pegar um carro aqui. E, mano, é um carro que eu acredito que eu não citei nos últimos vídeos ainda. Cês sabem, né, que eu tô na busca aí pra comprar o meu carro novo. Eu já andei olhando aí vários e vários carros. Eu olhei Porsche, olhei Ferrari, olhei Lamborghini, olhei Mustang, olhei Camaro, olhei Land Rover, olhei até o Batmóvel Novo Zero Kilômetro pra me comprar. E hoje, mano, eu recebi aqui uma pessoa em casa, aonde eu vou pegar o carro dela pra mim. Eu vou pegar esse carro e vocês já vão ver também quem que é essa pessoa que veio aqui em casa hoje. Eu tô aqui em cima aqui, mas essa pessoa tá esperando a gente lá embaixo, lá perto da garagem. E eu tô indo ali encontrar com ela, só quero dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. Que, ó, tá rolando uma rifinha de um iPhone 12 Pro Max, igual esse aqui, ó, que acabou de acender o flash, por apenas R$2. Tá restando pouquíssimos números, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá, por apenas R$2 aí você tá concorrendo a ganhar um desse aqui novinho na caixa, beleza? Ó, vamos descer aqui, mano, pra gente encontrar com esse cara aí, tá ligado? Que a gente vai pegar o Golf GTI pra gente. Ó, vamos aqui, nós tá como hoje? Primata, semiprimata, quase um humano humano, computador. Morreu ou virou zumbi? Virei zumbi, vamos lá. Aí, vamos descendo. Só não curto muito descer essa escada, rapaziada. Essa escada, mano do céu, essa escada me cansa, velho. Olha isso, você é louco. Bora lá. Ó, quem tá aí, ó. E aí, Eduardo? E aí, ó, como você tá? Já faz tempo que o Eduardo não dá aparecido aqui no canal, hein, rapaziada? E hoje, mano, eu falei pra galera aqui que eu vim pra pegar o seu carro, mano. Vou pegar o Golf GTI, tá ligado? Quem sabe aí, tipo, já não vai se tornar meu carro novo. Mas você é bem louco, Marquinhos. Será que eu tenho ciúme daquele carro ali, viu? Então, mano, o negócio é o seguinte, aí. Vou deixar, vou deixar. Pegar ele, né? Ei, chega aí, chega aí, vamos ver ali. Rapaziada, eu nunca andei no carro do Eduardo, mano. Eu não andei no carro do Eduardo, mano. O que aconteceu aí? Aí, Ana. Você mexeu nele? Você forçou? Tá, tá Stage 2. Stage 2. Caralho, você tá acostumado a andar com os carros Ford. Talvez, mano, talvez. É fichinha. Mas você vai curtir, é da hora. E só Stage 2? Stage 2. E tá rebaixado, né? Filtro e rebaixado. Quer a escada do Uno emprestado ali? Aí vai correr, vai ganhar a mão suja da cabalda. Aí, rapaziada, golfeira. Louco, hein, mano? Ele é motor do quê? 2.0 ou 3.0? 2.0 turbo. 2.0 turbo. Aí, rapaziada. Vai ser esse aqui que não vai pegar hoje, hein? Mano, eu nunca andei num Golf GTI, velho. Já andei, eu acho que num Golf normal, daquele sapão, talvez. Ah, é diferente, mano. Esse já é turbo, é forte pra caramba. Olha o tetão dele, mano. O tetão dele é chave, hein, tio? É. Hã? É o famoso pega-moças, Maikinho. Então, dá pra colocar uns interesseiros voando ali, né? Soltar a pipa. Pior que dá. Interesseiro pra soltar a pipa. Vamos ver aqui dentro aqui, Eduardo. Olha, mano. Bonito, hein, velho. Dá uma ligadinha ali pra neve. Impressão de turbo, assim, esquece. Essa aí você colocou? É. Ah, pode crer. E dá um corte? Dá um corte aí ou não? Colou? É, mano. Ai. O que você fez aí? Foi corte de giro? Ah, que eu só dei uma aceleradinha. Acho que ele não limita, ele fica cravado assim, ó. Não vai limitar. Mas tá com pops, então... Tá, bem pouco, mas tá. Então é remap também. Tem remap, tem tudo. Ah, vem, Maria. Tá com 350 cavalos. 350 cavalos? É. Mano, será que esse que é o carro que eu vou pegar pra mim mesmo, rapaziada? Vou sentar aqui no banco de trás, vamos pra nós ver. Dá pra nós ter a visão. Olha, mano. Legal, hein, velho. Aí sim, Eduardo. Ó, fazer o seguinte então, rapaziada. Vai levar pra dar uma volta aqui? Você vai no toque. Vou pegar ele pra mim, mano. Pode pegar. Peguei o Golf GT aqui pra mim, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Vamos sentar ali no banco do motorista. Tô com certeza que eu vou ter que puxar o banco pra frente. Eduardo, tem uns 3 metros de perna. Olha o tamanho da canela. Até que não tá tão longe, mano. Mas naquela hora que você acelerou, ele fez diferente, mano. Eu sei, tem um segredinho. Tem que deixar entre o P e o L. Ah, macete. Macete, macete. Mano, louco, hein, velho. Ó, fazer o seguinte, rapaziada. Vamos sair daqui. Vamos dar uma volta, né. Vamos pegar esse Golf GTI aqui pra gente dar um rolê. A água aqui, pelo jeito que tá nervoso. Tem câmbio, borboleta. É dupla emberagem, não é não? Esse é. Dupla emberagem, né? Mano, nervoso, velho. Nervoso, hein, ó. Aqui é o relógio do turbo que ele falou. Vamos fazer o seguinte, então. Bora lá, mano. Pulei do lado aí, pai. Pulei do lado. Será que eu já consigo sair daqui de casa com ele? Ai, Jesus amado. Louco da cabeça, é doido. É no D que sai, né? Pra frente aqui, né? Às vezes vai bater lá. Põe no R de rapidão. Ah, no R de rapidão, beleza. Primeiro de tudo, pra sair daqui de casa que vai ser o triste, hein. Vixe, não tem câmera de ré aqui, mano? Achei que tinha, velho. Será que você quer enxergar? Ó, mas você é o Nero, né? O Nero, né? Que dirigiu, não dirige tudo. Ai, meu Deus. Esse bagulho apitando aqui, velho. Ó, fazer o seguinte, mano. Vamos sair daqui de casa, rapaziada. Acho que a gente consegue sair aqui na paz, tá ligado? Na rampinha ali, sabe? Tem que tomar um cuidado. Nós já tô acostumado. Olha. Olha, dá um civilzinho. Bom, vamos sair daqui primeiro, né? Ó, rapaziada. Tá no D normal aqui, tem bagulho de esporte aqui ou não? Forte, hein, Eduardo? É? É, então. Ó, tá. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos mudar aqui, ó, pro manual. Aí é borboleta, né? Borboleta ou aqui no câmbio. Aqui no câmbio? Vamos ver aqui. O câmbio é pra frente daí, né? Mais pra frente mesmo. Vamos ver. Nossa, ele tava cantando pneu? Ele aparece que tá distracionando aí, rapaziada. O que vocês acham, hein, mano? Ele gasta muito, Du? Faz uns cinco. Gasta, bebê, bebe. Eu ia falar, nossa, leva pra andar tipo no dia a dia, tá ligado? Não dá, não dá. Não dá? Não dá. Será, mano? Olha aí, ó. Mano, eu achei legal o volante dele aqui, né? Esse material do volante aqui é bem legal, mano. Um material fofinho, tá ligado? Então, tipo... Volantezinho ao câmbio. Vamos ver. Pode ir falar morrinho. Começa a distracionar antes de precisar trocar de marcha, né? É. Vamos ver. Ai. Tá na roda 20, Du? Tá. Daí dá pra sentir o asfalto certinho, né? Você vê, parece que tá no chão, tá? Nossa, parece até que tipo... Tá na roda, velho. Parece até que meio que furou o pneu ali, velho, sem querer. Vai que cupim, velho. O Glardo acabou de me falar aqui antes de começar a gravar que se eu quisesse trocar aqui, ele tem mais precisão, você acha? Sim. É muito rápido, você bate e já entra. Vamos ver. É, acho que tem que dar uns roleis a mais pra perceber, né? É forte o golfeira, hein? E aí, rapaziada, o que vocês acham? Ó, tetão. Se quiser fechar o tetão aqui, ó, só apertar. Pimba. Tá ligado? Vamos ver, rapaziada, ó. O Eduardo não tá passando nem uma hi-fi ali, rapaziada. Olha, já acabou até a minha gasolina, velho. Esse, meu Deus do céu. Também o cara não abastece, mano. Eu tô com medo, velho. Eu vou, desce, deixa eu dirigir. Isso aqui é o quê? Controle de tração. Aí, se coisar aqui, ele... Isso aqui é launch control? É. Pode crer, interessante, hein, Du? Vai se fazer nas 20, vai dar ruim. É? Não, não fazia, não. Chequei. Já que quer fazer na hora, né, rapaziada? Agora a lixa aqui, ele tá tendo que crescer. Ah, porque tá desabilitado, né? Lixou mesmo, hein? O que vocês acham, rapaziada? Tá interessante esse rolê, hein? Fazer mais testes de driving aqui, hein? Caralho, Eduardo, ele patina mesmo, hein, mano? Forte, tio. Patina mesmo, hein? Bagulho é bruto, hein, rapaziada? Tal do Golf GTI, ó. Acabando com o pneu, mano. Pô, louco. Pancada, hein, tio. O Mike é doido demais, velho. Por quê? Pô, acho que nem eu peguei pra andar assim. Como assim? É que você já tem o toque, né? Eu não costumei andar com o carro. Que jeito, mano. Faz quanto tempo que você tá com ele? Três meses. Mão, eu sou cagão. Dá um pouco de ser ar aqui, mano. Deus me livre. Tem calor, mano. Rapaz do céu. Nervoso, hein, Du? Curtiu? Mano, e aí, rapaziada, o que vocês acham? Tem até um trenzinho ali pra guardar um goró, uma coca, né? Multimediazinho aqui. Multimediazinho pra ver. Multimedia dele, sincroniza com o celular, pá. Sincroniza, tá certo, Lu? Ah, louco, mano. Vem aqui, hein, virando aqui. Aqui já é mais bom. Aí. Mano, a roda dele é muito grande, velho. É muito seca, tá ligado? Por causa do pneu dessa finurinha, mano. O pneu é muito fininho, rapaziada. Aí. Aí, aí, aí. Essa trepidada mais seca que dá, você acha que é do pneu fino? É porque a roda é muito grande, né, mano? Do pneu, né? Ih, caraca, mano. Sugestão ecológica. Colocaram a alavanca no modo D. Sabe o que significa? Tipo assim, anda certo, filho da mãe. Mas, ué, mas se tem o modo manual, é pra andar no manual, não é? Vai, deixa eu atravessar aí com o seu carrinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, Eduardo. Aqui, ó. Uma deles. Tocada, hein, mano? O bagulho anda junto aqui com muito carro, Renato. Cara, aqui, olha. Aham. Camaro não chega nem perto. Camaro, tem que ter pressão pra andar junto aqui. É, dá uma briga boa com o Camaro, sabe por quê? O que aqui distracionar de frente, o Camaro vai distracionar de traseiro. Só que a diferença que distracionando de frente, você não pode, é mais difícil você perder o controle do carro e bater. Agora o traseiro já não. É, mais fácil. Eu lembro que o Corvette eu não consegui arrancar por conta disso direito, lembra? Lembro. Eu tinha medo da traseira dele, sei lá, jogar pra um lado com tudo e do nada eu não consegui. Nossa, o Corvette era forte, hein? E do nada eu não consegui pegar e segurar o carro. Tem um algum par ali. Dá um peidinho aí. Ó, fazer o seguinte, mano. Vou encostar ali em casa, né? Vou mostrar pra vocês a grossura desse pneu, mano. Muito fino, velho. Muito fino mesmo, tá ligado? Mano, provado aí pro possível carro novo, hein? Já pega o premio, já? Já compro, já? Vai, já faz o Pix. Vai no Uno aí. Vai no Uno, é. O Malu não chama o Malu não causa mais. O Malu tá lá então, né, mano? Ai, rapaziada, chegamos aqui em casa, né? Vamos descer aqui. E, mano, quero mostrar pra vocês do que jeito que a altura do pneu, mano. Vocês viram o jeito que, assim, é meio esquisito pra andar? Tá com dor no peito aí? Por quê? Não, tô passando mal, velho. Ô, louco, mano. Fui de boa. Deixa eu passar. Olha a altura, velho. Caraca, Eduardo. Muito baixa, hein, mano? Olha que não dá nem dois dedinhos, né? Bem fininho mesmo, hein, mano? Pegar eu acho, hein? Vou conversar contigo em particular, beleza? Eu vou ver, eu vou pensar se eu tiver. Fechou, fechou, não? Beleza. Ó, rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí desse Golf. Valeu, vizinho, tamo junto. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Deixa o like aí se vocês gostaram desse vídeo. Mano, eu confesso que eu curti. Carro nervoso, carro muito top. Então, quem sabe aí não pode ser o próximo carro aqui do canal, não é verdade? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! E aí